Pensa que Deus nos abandonou. Mesmo também sendo um homem segundo o coração de Deus, ele foi chorar. Quando não tinha mais lágrima, mais carrinho. Ele disse, rapaz, não tem mais, não pode mais chorar mais não. Porque chorou, chorou e não resolveu. O que resolveu ele foi lutar pelo que ele queria. Pega a espada, pega a lança, pega o davalo, bora! Vou trazer o que é meu. É o mesmo que eu tinha na igreja. Hoje, hoje o milagre é meu. Hoje, quem recebe a palavra profética, hoje é meu. Eu vou subir nesse altar e vou receber de Deus. E Jesus disse, faça conforme a tua fé. Que seja feita conforme a tua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai mulher, grande é a tua fé.